11h45, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, vamos saber o que está acontecendo lá na ilha? A pessoa quer falar rápido, quase engata, né? Aliás, engatou. 11h45, Tadeu de Souza vai trazer as informações pra gente sobre a chegada das urnas ao município de Parintins. E ele traz os destaques pra gente, as últimas ocorrências de lá e como que Parintins está se preparando para as eleições de outubro. Primeiro domingo de outubro, vamos ver aqui na tela? Coloca o Tadeu pra mim. A informação da ilha Tupinabarana é eleitoral. Já chegaram aqui em Parintins, as urnas que serão utilizadas, as famosas urnas eletrônicas, serão utilizadas no pleito do próximo dia 12 de outubro. Na tela do Agora. O trabalho inicial é ajustar o equipamento, recarregar as baterias e aguardar o momento da geração de mídia. 221 urnas estão sendo preparadas no cartório eleitoral para o pleito do dia 2 de outubro deste ano. O trabalho está sendo coordenado pelo técnico Marcelo Macedo. Nosso trabalho aqui é de limpeza agora, preparação das urnas eletrônicas aqui pro pleito desse ano. E esse trabalho aqui é de dar carga das baterias, manter o sistema tudo operacional, operacional pro dia da eleição. E é um trabalho bem básico, né? Fazer as conferências também dos equipamentos, dos tombamentos, dos equipamentos, preparando tudo para a distribuição no dia do pleito. Ainda falando de eleição, ontem a Justiça Eleitoral recebeu um ofício do presidente da Comissão Eleitoral do Boi Bumbá Caprichoso, o juiz Mauro Antony, que requisitou urnas para a eleição que acontece no Boi no próximo dia 4 de setembro. O cartório eleitoral recebeu ontem do presidente da Comissão que vai coordenar a eleição do Boi Bumbá Caprichoso, Mauro Antony, um ofício requisitando oito urnas que serão utilizadas na eleição do próximo dia 4 de setembro. Do estúdio da TV em Tempo e Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza, como sempre, é legantérrimo, né? Tadeu sabe, viu, como é que é o riscado. Você que tem do outro lado, são 11 horas e 47 minutos. Está vendo aí? A gente vai sempre acompanhar essas informações junto com você, principalmente a próxima fase de remessa das urnas para os municípios do interior, que começa no próximo dia 21 de setembro, como disse Sara Alencar, lá no início da semana, né? A gente trouxe para você na semana passada e ela já trouxe aí esse finalzinho dessa segunda etapa da primeira fase, que foi no sábado. Os municípios estão recebendo, Tadeu está trazendo as informações para a gente lá de Parintins e aí a gente vai acompanhar como é que está esse desenrolar também nos municípios do interior, já que são eleições municipais, nós vamos eleger prefeitos e vereadores e precisamos ficar atentos a isso. São 11 horas e 48 minutos. O que foi, diretor, que eu não entendi? Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando, para falar em eleição, você que está aí do outro lado, a gente vai trazer informações sobre a propaganda eleitoral. Está liberada na internet, viu? Mas o eleitor precisa concordar em receber anúncios e mensagens. O candidato também pode ser denunciado se houver abuso, isso é muito importante. 11h48, coloca na tela para mim. Uma geração conectada o dia inteiro. E são nesses eleitores que os candidatos estão de olho. Nas redes sociais, os eleitores podem ter acesso a milhares de informações, mas a propaganda na internet também tem regras. Nem tudo pode. Apesar de liberada, a propaganda precisa ser autorizada pelo eleitor nas redes sociais. Se te incluir em algum grupo sem autorização. Ah, eu saio. As propagandas nas redes sociais precisam ser gratuitas, nada pode ser pago. Na propaganda eleitoral é vedado qualquer tipo de propaganda paga na internet, né? A gente já tem diversos julgamentos condenando em outros estados candidatos que usaram ferramentas para impulsionar as suas publicações. Isso vale para o Facebook, Instagram e até o Snapchat, onde o conteúdo só dura 24 horas. Ah, no Snapchat o candidato só pode fazer propaganda se a conta for do partido. E aquelas listas de transmissões do WhatsApp também podem trazer problema. Ele precisa criar métodos de chegar ao eleitor de maneiras que seja através de humor, através de conteúdos interessantes, respostas, do que ele pretende fazer durante o plano de governo dele. Incluir em grupo sem autorização, no Facebook ou no WhatsApp, não pode. Se a pessoa quer de algum fato mostrar que está candidato, que é candidato, suas propostas e tal, ele tem que primeiro me comunicar, né? Porque a rede social é minha. É, se quiser, o eleitor tem como denunciar. Tem como denunciar no aplicativo Pardal, ou então na própria internet, lá no Tribunal Regional Eleitoral, tem um site lá de denúncia, dentro do site tem um íconezinho de denúncia que pode ser feita a denúncia. E tem um aplicativo chamado Pardal, para quem tem celular, aí pode baixar gratuitamente também por esse aplicativo, você pode fazer suas denúncias. Então fica ligado, porque assim é que começa a fiscalização. No dia que os candidatos a cargos públicos souberem que o eleitor está de olho neles e que nada vai deixar passar batido, não, aí sim as coisas vão mudar de figura. Você está vendo aí imagens, olha, de como é que funciona esse esquema de segurança. Olha o aplicativo aí, Pardal, está vendo? Então você pode denunciar tanto no site do TRE, quanto no aplicativo. E vamos denunciar, porque segundo informações do TRE, no último sábado só tinham 40 downloads desse aplicativo. pouquíssimo para o número de eleitores que existem na nossa capital. E esse aplicativo é óbvio, serve para todo mundo que trabalha, que inclusive mora no interior, claro. 11 horas e 51 minutos, você que tem do outro lado acompanhando a gente. Vamos lá, que eu tenho dicas, show de bola, além dessa dica de denúncia legítima aqui para você, legal, para você que tem do outro lado, a gente também tem denúncia. Aí toda vez o Rui vai lá, toda vez ele vai lá, vou atrás, vou ficar com ele na mão, Rui, tá? Estou só de olho, viu? Enquanto isso, olha aí, olha aí a gracinha. Olha a gracinha, olha a gracinha aí no ar. Né? Aí diz que tu gosta, né? Tu gosta, né, Rui? Gosta, né? Balança bem a cabeça, bem devagarzinho, porque ele é uma pessoa comedida. 11 e 51, vem cá que eu tenho uma dica para você, vem comigo. Não? Não é. Nós temos também o nosso WhatsApp 99153-7959, para você que tem do outro lado, mandar sua foto, mandar seu vídeo. Agora sim, preparou, porque demora aqui para organizar os negócios, minha gente. Vem aqui comigo, vem. Gente, olha só, seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida. Comece hoje mesmo a tomar imecap hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Sou professora e o estresse do dia a dia, a correria, fez com que meu cabelo começasse a cair, sem brilho, sem volume. E assistindo a televisão, vi uma propaganda do imecap hair, comecei a tomar. Depois de algum tempo, meu cabelo parou de cair, o volume começou a aumentar, brilho, e minha autoestima subindo, e hoje em dia até conseguindo mais alguns fãs por aí. Viu só, imecap hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de imecap hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu vou te recomendar imecap hair queda intensa. É uma combinação imecap hair queda intensa de cápsulas, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves, estudos clínicos comprovaram a eficácia de imecap hair queda intensa em 83% dos casos. A linha imecap hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite troque de farmácia, mas não troque de produto. Viu aí? Troque de farmácia, mas não troque de produto. Espera aí que eu vou lá. Flores para todos vocês também, tá? Eu sou a gaiada, olha, vou te guardar. Olha só, gente, são 11 horas e 53 minutos. Vocês viram que antes de eu falar aqui, de eu dar a dica aqui para vocês, do Imecap Hair, eu estava falando sobre o aplicativo Pardal. E aí a gente trouxe aqui algumas informações que a produção acabou de me atualizar, que já foram 70 denúncias pelo aplicativo Pardal. Então é importante. Quantos downloads aqui, produção? Me informou isso? O que mais que a produção informou aqui? Ah, sim. Quem foi denunciado está na fase de impugnar essa denúncia, é isso? Porque é claro que é importante se dizer que nesse momento os prazos eleitorais são muito curtos. Tem muitos prazos que duram 24 horas, prazos de dois dias. Então é muito complicado. Então todas essas denúncias estão ocasionando vários trâmites lá no Tribunal Regional Eleitoral e o Danilo Alves foi cedo lá e principalmente vai trazer informações sobre impugnações de candidaturas. Falei impugnações das denúncias? Não é não, tá, gente? Impugnação de candidaturas. Vamos trazer as informações com o Danilo Alves aqui na tela. Danilo. A gente acabou de sair de uma coletiva de imprensa aqui no Ministério Público. Eles mandaram toda a relação de denúncias pra gente, de impugnações. O que é impugnações? São candidatos, registros de candidatos que tiveram cancelados, né? Ou mesmo suspensos. Foram 122 aqui na capital, 198 no interior, além de 103 indeferimentos de registros, que é quando o candidato tenta se registrar como candidato, mas infelizmente não consegue por conta de improbidades, né? Por conta de irregularidades. O maior problema entre todos esses indeferimentos, na verdade essas impugnações, é em relação ao registro, né? E também as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Muitos tiveram muitas improbabilidades e também muitas contas reprovadas por conta de outros cargos que tiveram, como secretários. Alguns também já foram vereadores e tiveram aí essas candidaturas caçadas. A gente fala caçada, suspensa. Mas tem também um prazo aí de poucas horas e até mesmo até dois dias pra poder dar o requerimento pra tentar voltar, né, a candidatura. Bom, os candidatos que tiveram as impugnações feitas pelo Ministério Público ou por um outro candidato, a partir da decisão que o juiz tomasse, o juiz confirmar a pretensão de impugnação, restará a eles recorrer. Recorrer. Se não recorrer, eles já estarão fora do pleito. Sobre o interior, 52 municípios já enviaram a questão sobre registros, informações sobre as candidaturas das pessoas que vão concorrer nessas eleições. Dez ainda estão pendentes. E o maior número de impugnações foi o do interior, que foi 198. É importante anexar provas contundentes. Não adianta ser só circunstanciais e você colocar um texto tentando explicá-la. Tem que ser algo que seja possível, então, você formalizar uma denúncia. Danilo Alves para o programa agora. Obrigada, Danilo. É importante porque a pessoa acha que eu só quero impugnar. Não, eu não quero aquele candidato, principalmente quem está candidato a prefeito, né, e que de repente tem outros candidatos também para concorrer com ele nas eleições, eu impugno a sua candidatura. Por quê? Como? Com base em quê? São perguntas que precisam de resposta. Porque a justiça não está ali só para impugnar porque você não está concordando, não. É importante que você saiba que para impugnar uma candidatura você tem que ter fundamento legal. Tem que ter informações que justifiquem aquela impugnação. Nenhum poder de disser está à mercê dos caprichos e vontade de quem está discordando de ter um concorrente nas eleições. É importante que se diga isso porque muita gente acha que é só por isso. Foi impugnar a sua candidatura, hein? Eu vou lá no Tribunal Regional Eleitoral e vou impugnar a sua candidatura. Sim, impugnar. E cadê o documento que comprova que essa impugnação tem um fundo de verdade? Cadê o documento que comprova que essa impugnação realmente pode ser, pode acontecer, pode ser julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral? Não é assim não, meu nego. Não pode simplesmente achar que vai sair por aí impugnando as coisas e não ter fundamento nenhum? A justiça eleitoral não está à mercê das vontades e caprichos de quem está candidato. Então, quer denunciar? Denuncie. Mas não denuncie para perseguir. Não denuncie simplesmente porque quer denunciar porque acha que o outro lá vai ganhar as eleições. Isso acontece muito no interior do Estado. Nos municípios do nosso interior acontece muito essa briga de ego, essa briga de vaidade, essa briga de capricho. Quem perde? O povo. Quem perde é a população. E não é por aí que a banda toca. Se não, daqui a pouco vem o Tribunal Regional Eleitoral e acaba te dando uma má fé processual. O que significa isso? Você movimentou uma máquina judiciária no período eleitoral sem fundamento nenhum, só por capricho. E isso também pode ser irregular. São 11 horas e 58 minutos. Daqui a pouco vai dar o meio-dia, né? Daqui a pouquinho já vai virar o relógio. Você que está do outro lado acompanhando a gente. Sabe que a gente está combinado aqui que 10h50 a gente se encontra. Para meio-dia, volta 12h10. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai entrar num intervalo eleitoral gratuito, numa propaganda eleitoral gratuita. Enquanto isso, aproveita para assistir os candidatos. Não desliga a televisão, nada disso. Fica já esperando eu votar daqui a 10 minutinhos, mas você precisa ver quem são os candidatos. Para depois não reclamar que não tem opção de voto. Para depois não reclamar que o fulano não fez o que prometeu. Nós somos os maiores fiscalizadores. Nós só colocamos lá, representando a gente no Poder Legislativo e no Poder Executivo, quem nós escolhemos. 11h59, a gente vai, mas volta já já. Não sai daí não.